Na mesa da sua família só entram produtos saudáveis e de qualidade. Feirão do Povo é a tradição da sua casa. Agora também com produtos orgânicos e certificados. Certeza de economia e saúde para a sua família. Estamos aqui na Praça Rui Barbosa, prestigiando a segunda edição do Acampamento Literário. Estamos aqui com a Débora na segunda edição do Acampamento Literário. As atividades estão a mil, com as contações de histórias, as escolas estão vindo, estão prestigiando. Qual é o teu sentimento em fazer parte da construção desse evento e a tua expectativa para toda semana? Esse ano a gente fez uma logística diferente, como vocês podem ver. Nós não temos um palco central lá. Nós estamos trabalhando com o agendamento, que é mais tranquilo, mais organizado. As crianças podem passar por todas as tendas, que cada... tem cinco tendas e cada um tem um contador diferente, direcionado para um público-alvo. Ouvir uma história não é só para crianças, né? A gente pode voltar à nossa infância, se reportar e viver esse momento que é tão bom e ativar a criança que todos nós temos dentro, né? Música 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 Legenda Adriana Zanotto